Boa noite a todos. Estamos de volta com a segunda parte da live do Carnavalista do Paulo Menezes, né? Contando as suas memórias. Ontem a gente já botou no problema de conexão, ele caiu, acontece, né? Faz parte. Então, hoje a gente vai terminar o Falcon, né? De Portela 2012 pra cá, vamos falar um pouquinho de Rosas de Ouro também, pra 2021, né? Então, vamos terminar, vamos fechar essa live hoje. Mas nós vamos recomeçar pela história que o Paulo começou a contar ontem, que eu contei no final da maneira resumida, depois que ele caiu, mas que o som estava ruim e tal. Eu queria que você retomasse contando a história do governador fake. Portela 2012. Bom, boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo que tá aí com a gente. Boa noite, amigão. Vamos lá, hoje é o último capítulo. Bom, 2012, o samba da parceria do Luiz Carlos Máximo, do Inascimento, Vanderlei Monteiro, André do Posto 7 e tem mais um que eu esqueci o nome dele agora. Turinho Nascimento, Vanderlei Monteiro, Luiz Carlos Máximo, André do Posto 7 e Naldo. Naldo, isso. É um nome pequenininho e a gente não lembra muito. Então, esse samba ali, assim, era o samba que todo mundo queria, era o samba que a Portela queria, era o samba que o carnaval. As pessoas do carnaval queriam, mas a direção da escola não queria. Então, tudo levava a crer, não. Esse samba não ganharia de jeito nenhum. Então, houve várias manobras para que esse samba ganhasse e uma delas foi que numa reunião, eu tinha uma reunião marcada com o governador da Bahia, mas aí, por acaso, a reunião acabou não sendo com ele, acabou sendo com a Secretaria de Cultura de Salvador, que estava apoiando a gente no enredo. Mas aí, quando eu saí da reunião, eu encontrei com um amigo, aí perguntei ao meu amigo se ele toparia falar com o presidente da Portela, fingindo que era o governador da Bahia. E ele falou que topava. Aí, eu liguei para o presidente e passei o telefone para esse meu amigo. Aí, eles começaram a conversar como se ele fosse governador. E, no final, ele falou, adorei tudo, vamos ajudar vocês, mas o samba que eu mais gostei, o samba que eu queria que ganhasse, era o samba dessa parceria Vanderlei Monteiro. Então, ali começou o processo de mudança do samba, né? Para você ver o que a gente faz para dar o campeonato com o samba que todo mundo quer, né? E conta um pouco, como é que foram as conversas, se você se lembrar, lógico, com a parceria antes de vocês apresentarem o samba. Bom, é... Todo mundo queria... Não foi... Todos eles, todas as parcerias queriam saber qual era o primeiro carro, o segundo carro, o terceiro carro, o quarto carro. E eu não disse. Eu não disse. Deixei eles livres. E a conversa girava muito em cima disso, da liberdade do compositor para fazer o samba. Ele tinha o script da sinopse para seguir, mas ele tinha a liberdade de... Sem ficar amarrado em que carro viria, que ordem de carro, que ordem de setor. Ele tinha que contar uma história que as pessoas entendessem aquela história. E aquela história seria, na realidade, é a linha dorsal do enredo. Mas aí o restante teria liberdade para criar. E assim, eles fizeram. Eu lembro que essa parceria, ela teve comigo algumas vezes. Ela não foi uma parceria que foi uma vez só. Não chegou, tirou dúvida e desapareceu, não. Ela foi persistente. Ela tirava muitas dúvidas, entendeu? Então, eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi o samba também, ele me causou uma certa euforia, mas me causou uma certa estranheza por uma coisa muito diferente que a gente não estava acostumado. Então, eu fiquei empolgado com o que eu tinha ouvido, mas fiquei receoso de... Será que as pessoas vão comprar essa briga, esse barulho? E assim, todo mundo comprou. Na primeira noite, quando entregaram os sambas, os sambas foram para a internet, para as redes sociais, virou o queridinho da internet, entendeu? Então, eu vi assim, eu não estou no caminho errado. O caminho é esse, é liberdade para os caras fazerem. Eu me lembro muito bem, porque eu me lembro que esses sambas foram entregues na quarta-feira à noite. Por algum motivo, eu dormi cedo. No dia seguinte, quando eu acordei, estava... Na época, ainda tinha a lista de e-mail, não atuando isso ainda. E eu tinha o Twitter, né? Eu chego de notificação. Miguel, você tem que ouvir esse samba, você tem que ouvir esse samba, você tem que ouvir esse samba e tal. Eu me lembro quando eu botei no carro para ouvir, eu tinha o hábito de salvar e colocar no carro. Sem sacanagem, eu devo ter ouvido umas 30 vezes seguidas esse samba. Sem sacanagem. Eu fui, eu me lembro que... Eu fui do centro à ilha, na noite daquele dia seguinte, ouvindo o samba no repeat direto. Quem conhece o Trânsito do Rio sabe que na hora da rocha, eu me lembro que há mais de uma hora de duração. Assim, eu devo ter ouvido umas 30 vezes o samba. E, curiosamente, a gente está conversando num dia que a Porta A gente está entregando os seus sambas hoje. Eu vou ouvir alguns durante o dia. Não posso falar muito sobre a criatoria. Hã? Que tenha sorte. É, eu, assim... Não posso falar muito, porque eu sou da criatoria e tal, mas eu confesso que teve um que eu ouvi que se for escolhido, é potencial de estandarte de ouro. Eu negador bastante. Eu já ouvi sete dos samba com o Porto A gente está conversando. A Portela, nos últimos anos, ela tem sido bastante feliz com o Samba Herreiro, né? Sim. Sim. Tanto que de 2012, porque aquela só não teve a nota máxima nos dados em 2018, que foi um ano que... Eu fico muito confortável para falar isso, porque eu já falei isso internamente diversas vezes, né? A escolha errou a escolha. Eu estava escolhido. Não deveria ter sido aquele. 2018, qual era o enredo? O dos holandeses que foram para Recife e de Recife para Nova York. Da Rocha, né? A edição não poderia ser escolhido. Eu disse, muito confortável de falar isso aqui, porque eu falei isso internamente à época. E as notas acabaram dando razão. Acho que agora acabou perdendo o vice-campeonato com as notas de Samba Herreiro. Mas eu queria voltar um pouco antes nisso. Você ontem falou, a gente começou a falar de iogurte, etc. e tal, que você, a princípio, não queria sair da Porta da Pedra e ir para Portela. Eu te faço duas perguntas. Pergunta um, você não queria ir por quê? Dois, você acabou indo por quê? Não entendi a segunda pergunta, desculpa. Você acabou indo por quê? Bom, a primeira pergunta. Eu não queria ir por quê? Porque, pelo processo da Portela, daqueles tempos, eu, assim, não tinha interesse, entendeu? E, assim, eu vinha de dois carnavais da Porto da Pedra, bons, que eu tinha gostado. Eu adorava, adoro a escola, tinha adorado trabalhar lá e queria continuar, queria ficar. E, assim, a minha rede social foi invadida de portelense, pedindo para eu ir, pedindo para eu ir. Isso me, isso me cativou um pouco. Não, isso me cativou um pouco, não. Isso me cativou bastante. A minha mãe, portelense, doente, ficou fazendo campanha para eu ir. E tinha o sonho da minha avó, porque a minha avó, ela já não era mais viva, mas, quando eu comecei a fazer carnaval, o grande sonho da minha avó era me ver na Portela um dia. Então, isso acabou contribuindo também. E outras razões que eu não posso citar aqui, entendeu? Acabaram me levando para lá. Assim, a persistência do Falcon para eu ir, o Falcon me ligava, me ligou bastante para tentar me convencer para eu ir para lá. Foi uma tarefa, foi uma tarefa, foi assim, foram muitos dias de negociação, entendeu? Até a hora que eu fui. É uma pergunta indisquerda, você recebeu esse carnaval? Você recebeu os carnavales na Portela? Um sim e um mais ou menos. Tá, mais ou menos em 2013, porque você não foi o primeiro que me disse que teve problema para receber. Então, eu sei que mais ou menos foi em 2013. E, então, você acabou indo. Acabei indo. Você falou ontem também, eu vou retomar essa história, que tinham enredos ruins, além do enredo do iogurte. Dá para falar um pouquinho? Eu lembro que o enredo foi definido já em julho, já nesse julho, eu me lembro disso. Mas, dá para você falar um pouquinho o que estava sendo proposto aquele ano com a Portela, além do iogurte? Cara, assim, eu não vou lembrar muita coisa. Não vou. Eu tinha muito enredo do Chapa Branca, que era a cara do presidente, entendeu? Tinha um sobre um órgão federal que eu agora... Tipo aquele que eles fizeram dos sete movimentos, sete... Então, tinha muita coisa parecida com aquilo, muito enredo, meio Chapa Branca. e apareceu o iogurte também, a proposta do iogurte, só que a proposta do iogurte, o Escafura conversou comigo antes, eu falei com ele, não dá, cara. Entendeu? A gente leu a proposta, a gente viu, e a gente chegou à conclusão que não dava, e ele nem colocou na mesa para discussão. Ele arquivou antes de chegar na diretoria, porque se chegasse, teria sido. Entendeu? Eu lembro que era um valor de quatro milhões de patrocínio, era um valor considerável, entendeu? Hoje já seria, sem fação de lá para cá, assim, com fação de lá para cá, você já... O Matheus Góes lembra bem, o que você está falando, se você não lembra, é o da ONU, eram as oito metas. Isso. Ela tinha alguns enredos nessa linha, entendeu? Esse eu me lembro, eu me lembro que na época chegou a se vestilar um parecido com o de 2005, o Matheus agora está lembrando, me lembrou um pouco também. Aí, como é que chegou a definição do enredo da Bahia? Como é que nos convenceram o Nilo que seria esse enredo? A ideia de falar sobre um enredo sobre as festas baianas foi do Marquinhos Oswaldo Cruz. Ele apareceu que ele teria um patrocínio, só que a conversa ficou lenta, foi demorada, demorada, demorada. E outras coisas foram passando na frente. Mas essas coisas não foram acontecendo. Aí, de repente, a Bahia tomou força novamente e acabou sendo escolhido, entendeu? Mas aí chegou, aí foi para a minha mão, aí acabou sendo o enredo mais amplo, não era um enredo tão fechado quanto era. No caso, eram as festas de Salvador, acabou sendo as festas da Bahia inteira e a Clara Nunes como fio condutor que eu coloquei que levava a Portela para a Bahia para conhecer as festas lá. Então, foi assim que o enredo foi escolhido. Aí, vamos falar um pouquinho da águia daquele ano, né? A águia patuá, se eu não me engano. Me lembro se eu usou isso, não tem um que se conhece. Uma ofertória, uma patuá, não me lembro exatamente. Como é que surgiu a ideia da águia? A gente sabe que tem toda a questão da primeira-dama, então, primeira-dama, etc e tal, mas como é que surgiu na tua cabeça a ideia daquela águia dourada como um amuleto da Portela? Porque um dos grandes amuletos da Bahia são os balangandantes, que são proteções. Então, eu quis colocar a mistura do profano com o sagrado. A águia, ela vinha com o extensório na cabeça, o extensório, lembrei logo, obrigado. O religioso e vinha carregando os patuais que eram representando o profano. Então, era a mistura das religiões. O católico com o candomblé tão forte na Bahia. Então, a representação da águia era ali. Agora, quanto à questão da primeira dama, a escola não era simpática a ela, entendeu? E a águia não vinha no abrir alas. A primeira dama vinha sempre no abrir alas. E a águia não era o abrir alas. A águia era um pé de passagem, um tripé. Então, eu convidei o Paulinho da Viola e a Marisa Monte para virem no tripé. E, a partir do momento que eles aceitaram, o tripé só permitia duas pessoas. Então, aquela parte ali estava fechada, não tinha mais como. E ela veio não abrir alas como. Ela sempre veio, entendeu? Não teve... Essa tudo é uma estratégia que a gente... Calculada que a gente vai fazendo. Mas só deu certo que o Paulinho e a Marisa aceitaram, né? Sim. O João falou ontem que o carro de Emanjá teria dado um certo rebuliço no Barracão. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ele não está aqui hoje? Não, o que eu lembro, não. Não sei. Está se passando quase 10 anos também. Sim, sim, sim. Não vou lembrar de tudo, entendeu? Mas se deu, eu não lembro. Tá. Aí, vou fazer uma pergunta agora retrospectiva. Você consegue entender, assim, você está na tua cabeça de que esse desfile, esse samba marca, o samba marca o início de uma revolução no samba enredo e o desfile marca o início de uma nova era na Portela? Você consegue deslumbrar isso? Tenho, tenho. Plena consciência disso. Plena consciência. É, assim, foram dois momentos de mudanças radicais que eu vivi. Um foi em 2012 na Portela e depois em 2014 na Mocidade, quando a escola passa... a gente vai falar... Troca de diretoria. Então, eu passei por dois momentos de transição em duas escolas, duas fortalezas, né? Aí, vamos falar de 2013, né? Eu sou Madureira. Tem uma historinha interessante. Hã? Pode pular. Não, não. Tem uma historinha interessante isso aqui para a gente falar. primeira, procede que a sugestão do enredo foi do então prefeito Eduardo Paes, que era a Lapa e do Camadureira. Então, ainda não foi dele. Não. Foram pedir a ele uma ajuda financeira para falar sobre a Lapa. Na realidade, a Lapa seria com a reedição do samba... dos 71. Isso. Lapa em três tempos, não é isso? Isso. 71. Então, seria a reedição com esse samba. Então, foi pedido uma ajuda financeira a ele para fazer esse enredo. E aí, ele falou, se eu vou ajudar a falar da Lapa, fala de Madureira, eu ajudo a falar de Madureira. Entendeu? E aí, eles me chamaram para perguntar o que eu achava de falar sobre a Madureira. E eu falei que eu gostaria mais de falar de Madureira do que falar da Lapa. Porque a história de Madureira ainda não tinha sido contada. Entendeu? Os personagens de Madureira eram bem interessantes. Então, quem me ajudou muito na pesquisa desse enredo foi o Carlos Monte. Então, assim, era um enredo que eu gostava muito, gosto muito de ter feito, mas não gosto da execução dele. entendeu? Mas, assim, é um desenvolvimento, é uma plástica das que eu mais gosto de todas que eu já fiz. E é na que as pessoas não puderam ver, porque não foi para a Avenida. Pai, chegou a vir essa ajuda prometida pelo prefeito na época? Não sei te responder. Perfeito. Acontei essa mensagem, amado mestre, porque eu olhei as contas daquele ano depois, então eu captei essa mensagem. não, eu não sei. É, não, não. Porque a única frase, a frase na escola era sempre, não tem dinheiro, não tem dinheiro, entendeu? Entendi, perfeitamente. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, uma pergunta também de muitos portelenses. Assim, tem muitos portelenses que acham a águia daquele ano uma coisa assim, não uma das mais inspiradas da história, digamos assim. Aquela águia era teu projeto original? Conta um pouquinho daquela águia, digamos, entre aspas, origami. Aquela águia foi uma forma de, a águia de 2012, ela começou a ser feita duas semanas antes do carnaval. Então, a águia de 2013 foi uma maneira encontrada para que a águia começasse a ser feita antes. Entendeu? A partir do momento que você começa a fazer a ferragem da alegoria, você está fazendo a águia junto. Sim. Porque a águia que foi feita no ano anterior começou a ser feita, faltavam duas semanas para o carnaval. E esse ano, em 2013, estava muito pior, as coisas muito piores do que em 2012. Então, de repente, podia correr o risco de entrar na avenida sem águia. Entendi. e quanto dessa águia, era o teu projeto? O teu projeto era que a águia fosse o carro realmente? Era que fosse o carro. O projeto já foi feito em cima da dificuldade pensando na possibilidade nos acontecimentos do ano anterior, entendeu? Perfeito. É um projeto assim, ah, é o projeto dos meus sonhos, não. É um projeto de vamos tentar fazer de uma maneira para que saia. entendi. Perfeito. Só que não, ela abria todas as asas, ela praticamente cobria o carro todo, ela se movimentava toda, mas disso nada aconteceu, entendeu? E no final você, aí, você, no final que muita gente não gosta daquela águia, vou ser sincero também, eu não acho uma das mais felizes, mas você acabou levando a culpa como você falou ontem, né? Muitas vezes o carnavalejo leva a culpa de algo que ele não tem culpa, e você está explicando agora, parece ter sido esse o caso, se realmente ela abatesse as asas, abrisse, seria outro efeito, né? Foi o meu último ano de fantasia, inclusive, na Portela. O Júlio Costa faz uma pergunta que eu queria fazer também. Tem muita cobrança em cima do carnavalejo da Portela para a da águia? Cara, a mesma cobrança da águia é a mesma cobrança do leão da Stácia, é a mesma cobrança da estrela da mocidade, da coroa do Império Serrano, do tigre do Porto da Pedra, entendeu? Então, as escolas que têm símbolos fortes, elas, não é que têm uma cobrança, mas elas têm um cuidado maior com o seu símbolo. Isso eu não senti na Portela, tá? Não existia esse cuidado. Entendi. Mas, nas outras escolas, eu senti. Então, a importância é é essa, é essa. Mas, no carnaval de 2012, tem um fato curioso na concentração. Eu estava chegando em frente ao Abre Alas e tinha uma senhora de joelhos, ajoelhada, rezando para a águia. Então, a águia para o Portelense é quase que uma religião, entendeu? É uma... É um símbolo religioso. Há pouco tempo atrás, a minha namorada gosta de samba, uma mulher fanática como a gente, ela está seando. Ela estava falando um negócio que eu nunca tinha parado para pensar que a águia para nós, portelenses, ela é como fosse o orixá para a gente. É como a Clara Nunes. A Clara Nunes é um orixá. O Paulo da Portela é um orixá. O Paulinho da Viola é um orixá vivo. Entendeu? Então, eu acho que a Portela são signos e signos muito fortes. Talvez seja a escola que mais signos tem. Perfeito. Aí, para fechar 2013, eu quero, assim, uma história que eu já ouvi de algumas pessoas, eu queria que você também falasse para tudo isso. É o seguinte, a bateria viria de Zé Pilintra naquele ano. Contam que a rainha de bateria teria incorporado a entidade da Maria Padilha no último ensaio do carnaval e que ele teria feito algumas exigências entre as quais o ritual que a bateria fez na concentração que está filmado, é bom que se diga, e a gargalhada do Zé que o Jusinho veio cantando o desfile inteiro. Tem alguma coisa dessa história? Não sei. Primeira vez que eu estou ouvindo isso. Nunca ouvi nenhum comentário. Entendeu? Perfeito. Só que tem uma curiosidade em relação, eu também publicamente nunca comentei isso com ninguém. Assim, comento com amigos, com pessoas conhecidas, mas tenho uma curiosidade a respeito da bateria da Portela. Eu desenhei a bateria e deixei para a colorir no dia seguinte, mas eu falei assim, vou fazer a bateria, a bateria vai ser de Zé Pilintra, vai vir de seu Zé, mas só que eu vou fazer o seu Zé homenageando a Portela e vou botar o seu Zé de azul e branco. E fui para casa com essa ideia no dia seguinte de voltar e colorir o seu Zé de azul e branco para homenagear a Portela. Aí, no dia seguinte, quando eu cheguei no barracão, bem cedo, tinha um menino que trabalhava lá comigo, aí ele chegou perto de mim e falou assim, Paulo, eu tenho um recado para você. Aí eu falei assim, um recado para mim? Ele falou, é. Aí ele foi lá na sala, aí falou para mim, olha, é porque eu sou espírita e onde eu trabalho tem uma entidade chamada seu Zé, o Zé Pilintra. E ele pediu para te dar um recado. Se você trocar a cor dele, a tua escola vai entrar muda na avenida. Aí, cara, aí foi de vermelho e branco, entendeu? Manda quem pode, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? A história que eu ouvi de mais uma pessoa é que a rainha de potência incorporou, Maria Padilha, a escola cumpriu as exigências e coincidencial foi a melhor apresentação da bateria da Portela em muitos anos. Aquele ano, não sei se você se lembra, é disso. O ritual, cantando o ponto do seu Zé, está aí filmado, só procurado no YouTube. Assim, é claro. E uma curiosidade é que no ano seguinte, já com a nossa diretoria em 2014, o samba trazia o verso, né? De Terno de Linho e Chapéu Panamá. Então, o Carnavalista de então colocou a nós na diretoria de Terno de Linho e Chapéu Panamá. Mas nós ficamos parecendo o Zé Pilintra, todo o gelinho branco, mas a gravata era azul e não vermelha. Ou seja, com as cores da Portela, né? Em cima do que você está falando. Então, eu acho até que o samba de 2013, embora não seja tão bom quanto o de 2012, passou melhor no desfile que o de 2012. Até porque, em 2013, quem desfilou, realmente, era porque gostava da escola. porque a gente estava dentro da escola sabia que era um carnaval de transição, todo mundo esperando a eleição que seria em maio. Aí você sai de um problema financeiro e vai para outro problema financeiro. Vamos falar de uma cidade em 2014. coisa... Mas aí, a bateria, quando saiu do seu Zé, na semana do carnaval, o chapéu de Panamá de todo mundo, todos os ritmistas foram para o seu Zé para ele benzer, para ele abençoar, entendeu? Não sabia disso. Não sabia disso. Todos eles foram bentos pelo próprio. Não sabia disso. Interessante, não sabia. Então, agora vamos falar de uma cidade em 2014. A gente falou um pouquinho ontem, mas eu fiquei me perguntando como é que você faria em resso de pneus? Eu confesso que eu fiquei me perguntando, como é que você faria em resso de pneus? Tinha patrocínio, pelo menos, tinha patrocínio, o pneu tinha patrocínio, a Casa da Moeda tinha patrocínio e o Botox tinha patrocínio. Botox, esses três eu lembro. Esses três eu lembro, entendeu? Caralho. Aí, no final, fechou com o Pernambucópolis, você contou um pouquinho da história ontem. Por causa de Pernambuco. Sim. E como é que foi aquele carnaval? Porque o patrão novo só chega 20 dias no desfile. Como é que foi esse carnaval? 26 dias, para ser mais exato. O carnaval foi feito em 26 dias? O nosso moro? O carnaval foi feito 90% em 26 dias. Caralho. E como é que foi? Se fizeram mutirão? O que eu posso te dizer é... Eu não sei se a Mucidade entraria na Avenida se não tivesse tido uma revolução ali, entendeu? Entendi. Entendi. Já dá para entender o que eu faço. Realmente, você via as corações na Avenida, você via... Você via as primeiras alegorias que tinha sido feito meio que... Eu me lembro, eu estava no Setor 2 naquele ano, eu comentei isso com a minha esposa ou eu e as mulher. Estava muito claro isso. Tinha sido muito pouco tempo de fazer o Outfit. E como é que foi essa troca de diretoria para você que estava trabalhando? O antes e o depois? Como é que eu vou te dizer isso? Na realidade, eu não tinha tempo para pensar. E eu, pessoalmente, eu também estava vivendo um momento muito difícil. Eu estava no meio de uma crise renal muito forte que eu tinha que operar de qualquer maneira, mas eu não podia operar naquele momento porque, senão, eu teria que me afastar 15 dias. Então, eu vivia a base de remédio para dor. E eu tinha minha mãe internada no hospital muito grave que entrava e saía do CTI a todo instante, entendeu? Era um entra e sai constante da UTI. Então, eu não tinha tempo para... Eu tinha esse carnaval inteiro para colocar na rua. Eu não tinha tempo para pensar nessas coisas, entendeu? O que eu tinha era que executar. Eu tinha que ir até o final. Eu não podia demonstrar fraqueza, eu não podia demonstrar cansaço, eu não podia demonstrar nada porque eu não podia passar para aquelas pessoas que estavam junto comigo que estava acontecendo qualquer problema. escola. Eu tinha que demonstrar confiança e uma confiança muito grande que tudo ia dar certo. E foi assim que eu consegui chegar até o final, entendeu? A escola, os torcedores da escola foram muito importantes, tanto que depois ali foi fundado um grupo louco de paixão, foram muito importantes, caíram para dentro do trabalho, se dividiam em turnos, a escola funcionava 24 horas por dia, as pessoas iam para lá para ajudar, então assim a gente conseguiu terminar aquele carnaval. De outra maneira, não sei como seria. E quanto do teu projeto origina? Sempre agradeço a todos os componentes da mocidade que se disponibilizaram para dentro do barracão para ajudar a terminar aquele carnaval. E quanto do teu projeto aquele ano foi prevenido? 30% também, igual 2013? Não, foi mais. Foi mais. Foi mais. Foi mais. Mas assim, dentro do... Eu posso te dizer que foi 100% dentro do prazo que eu tive. Entendeu? Entendi. É uma loucura você fazer um carnaval em 25 dias. É uma loucura. Você tem que correr para todos os lados. isso, entendeu? E como é que vocês equacionaram a questão do material? A gente sabe que o material não chega de um dia para o bacão. Como é que vocês equacionaram com esse prazo tão curto a questão do material? Cara, alguma coisa de material tinha sido comprado, entendeu? Alguma coisa de material tinha sido comprado e o resto ligava para os fornecedores, chegava, entendeu? Então, tudo chegou muito rápido. Entendi. Não tive problema de material. Coisas que eram difíceis de serem feitas, escultura. A gente colocou seis equipes de escultores para fazer. A gente colocou uma equipe de aderecista para cada carro, porque uma equipe só para dois, três carros não ia dar tempo. o pintor de arte aumentou a equipe aumentou a equipe dele e foi assim, cara, foi aumentando e os voluntários ajudando a trabalhar, entendeu? Perfeito. Então, o resultado final acabou sendo até para circunstâncias ok. Você consegue entender dessa forma? o resultado o que passou na menina. Não, eu contesto o resultado. Não, não, estou falando não o resultado de... Aquele resultado foi muito complicado, é bom que se diga, né? Como um todo, né? O resultado final do trabalho eu não posso contestar não, cara. Pelo contrário, eu sou muito feliz com aquele resultado, com tudo que a gente conseguiu fazer. Eu acho que a escola merecia uma colocação muito melhor do que ela teve, pelo desfile que ela apresentou, entendeu? Assim, é uma coisa que eu já falei na live do Samba Rio, eu esqueci do site, né? Sobre esse ano, de novo. Assim, com todo o esforço que a gente na Portela fez, perder para uma escola que os carros eram um plotter com o proféu de um marechal floreando em cima foi tenso, digamos assim. Eu também contesto bastante aquele resultado de ponta a ponta, é bom que se diga. Mas, enfim, paciência. Aí você sai da mocidade e conta o capítulo em 2015. Aí eu preferia pular esse capítulo, eu prefiro esquecer. Não vai... Fala ruim, não estou de memória, vamos falar um pouquinho. Porque aí eu fui para uma escola que... Não é uma escola, a escola não tem culpa nenhuma. Foi a União do Parque Curicica que... Curicica. Está assim. O presidente me contratou, prometeu muitos fundos e nada do que ele prometeu ele cumpriu, exatamente, nada, nada, nada. Entendeu? Então, é um capítulo que eu prefiro esquecer, porque eu não fiz o carnaval. na realidade, eu não fiz carnaval ali. Não sabia disso, não lembrava disso. Eu coloquei, eu coloquei uma escola na avenida, dentro das possibilidades que eu pude. Entendi. Assim, a escola não tem culpa de nada, entendeu? As escolas nunca têm culpa, as escolas são regidas por direções, né? Por pessoas. Perfeito. É, eu me lembro que eu estava aquele desfileiro no Império, eu vi algumas fantasias passarem da Curicica que desfilaram, não, logo, imediatamente após o Império, mas, pela concentração, era a que viria depois da gente, a gente era terceira ou a Curicica era quinta. Até o Vandalei Monteiro que ia desfilar no carro do Monarco passou, eu estava na harmonia do Império, veio falar comigo e tal, realmente, percebi-se que as escolas tinham dificuldades naquele ano. É, o Jorjão está cobrando de novo, Jorjão, o Paulo falou que ele não lembra da história do carro de Iemanjá no Barracão, ponto. Não lembro mesmo. Aí, você vem para a Ile 16, correto? Para falar de Jogos Olímpicos. Como é que foi esse ano? Foi ruim. Como está aqui? Foi ruim. A gente chegou lá, tinha um enredo pré-definido que, assim, a gente fez o enredo, mas é um enredo que sofreu muita interferência, entendeu? de um pseudo-patrocínio que não chegou. Como sempre. Então, é, um enredo que sofreu muita interferência e, assim, eu e Jac, a gente, a gente fez o que tinha que fazer. A gente foi contratado para fazer, a gente fez, entendeu? Mas, não saímos felizes, não, com certeza, não. Entendi. Quer dizer, vocês pegaram, na verdade, uma bola quadrada e tentaram arredondar, seria isso? É, mas até para arredondar a bola, você precisava ter uma prática com esporte, a gente não tinha muito, entendeu? Perfeito. É a harmonia da ilha, mais uma vez, deixou a desejar, etc e tal, já teve isso, né? É bom que se diga, como sempre. Era uma outra ilha, entendeu, cara? A ilha de 2003 e 2004, assim, a comunidade era exatamente a mesma, mas a comunidade já não tinha mais a mesma participação que ela tinha antes. Então, na realidade, são duas escolas diferentes. A gente, eu e Jac, a gente trabalhou em duas escolas diferentes. Perfeito. Aí, 17, você vai ter seu auxiliar do Paulo Barros na Portela, você falou ontem que estava sem escola, etc e tal, o Paulo te ajudou, te ajudou não, te convidou. Como é que foi essa história? Foi normal, a gente é amigo, a gente já tinha trabalhado junto na Renai C, e a gente conversando, aí ele falou, ah, vem para cá, fica comigo aqui, aí eu fui, cara. não tinha muito o que pensar, não, eu fui. Você fez com as fantasias junto com o Paulo? Oi? Não entendi. Você fez com as fantasias junto com o Paulo? Você fez com as fantasias junto com o Paulo? Foi, desenhei todas as fantasias. Tinha, assim, várias coisas que me levaram, me levavam a ir para lá. A amizade com o Paulo, o carinho pela Portela, entendeu? Então, na realidade, era outra escola também, não era a mesma escola, era outra escola. Antes, eu tinha passado por uma escola que não tinha vontade de fazer. Uma escola não, desculpa, uma direção que não tinha vontade, não tinha o querer. E agora, eu fui, aí a gente peguei uma, fui para uma outra Portela que a direção tinha o querer, queria fazer, e fez. Entendeu? E foi campeã, e ver aquela escola campeã é muito bom. E aí, eu vou te fazer três pirros sobre esse carnaval, não sei se você já sabe me responder. Primeiro, o Falco morreu no meio do caminho, morreu em setembro daquele ano. Isso. No que essa transição afetou o trabalho do Paulo? Ou não afetou nada? Não afetou, não afetou, e nada. Entendeu? Perfeito. Não houve mudanças, não houve alterações, não houve nada. Nenhuma alteração. O Luiz Carlos foi maravilhoso com a gente. Entendeu? Nenhuma alteração, nada, 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 nenhum corte, nada. Tudo foi do jeito que teria ido se Falco estivesse vivo. Segunda pergunta. O carro do Egito, ele teria pessoas naqueles barquinhos e virou, ele virou boneco. Isso. Me conta um pouco dessa história, por que que houve essa mudança? É uma história que eu já ouvi pessoas conflitantes até dentro da escola. A mudança foi toda por segurança. A gente fez o teste, a gente testou com pessoas, entendeu? A gente montou o carro todo, botou o carro para fora do barracão, deve ter até vídeo rolando disso, porque tinham pessoas... Eu nunca vi, nunca vi. Também não, mas tinham pessoas filmando. A gente colocou o carro para fora, montou o carro todo, colocou as pessoas que trabalhavam no barracão, que se dispuseram a fazer, porque eu não vou, porque eu tenho pavor de uma montanha-russa, então não ando nem andar num brinquedo daquele. E as pessoas foram. Mas só que, assim, não ficamos não ficamos confortáveis, entendeu? E aí o Paulo preferiu colocar manequins ao invés de colocar pessoas para não correr riscos. E acabou tendo problemas com pessoas naquele ano na avenida, entendeu? Parece que alguma coisa... Estava dizendo assim, se precavenham. A mudança foi unicamente por esse motivo. Segurança de quem iria desfilar ali. Nesse teste chegou a haver alguma coisa de componente ter tido tontura, vômito, alguma coisa que tem nesse teste? Não. Teve gente que ficou com medo, entendeu? Mas não foi não. Tontura, vômito, que é feio. Que é feio. É normal. Se você lembrar o carro, ele fazia isso, ele ia afinando lá em cima e o barquinho ficava aéto e de repente ele virava. Virava e descia, cara. Sim, sim. É uma montanha russa aquilo ali. A ideia que eu acho genial e eu vou contar uma história minha, na arquitetoria naquele ano como em outros anos, eu estava no setor 3 nas frisas e eu tenho o hábito de quando eu desço eu só vou até o final da concentração e vou botando algumas fotos porque eu cheguei no desafio e não consegui bater até para poder postar no blog depois. Eu me lembro que quando eu via a bandeira da Portela nas patas eu vi para uma camarada meu não tinha estourado a confusão toda da Tijuca. A sua voz está picotando para mim, Miguel, não estou conseguindo te entender. Tá, vou falar mais devagar. Quando eu passei eu vi a bandeira da Portela nas patas, nas garras da águia eu virei para o camarada meu e falei porra, eles vão ao carnaval. Ainda não tinha estourado a confusão da Tijuca. Inclusive, quem informou na ocasião dos casos fui eu porque ninguém tinha informação ali porque a Tijuca não pegava. E quem foi essa ideia de colocar a bandeira nas garras da águia? Foi do Paulo. Foi do Paulo. Foi do Paulo. É. Perfeito. Perfeito. Ele explicou por que ele teve essa ideia alguma coisa assim? Cara, agora eu não vou saber te responder isso, entendeu? Perfeito. Com certeza a gente conversou sobre isso mas eu não vou lembrar. Não lembro. a gente conversava muito sobre tudo, entendeu? Mas não vou lembrar. Perfeito. Aí vocês vão para a Vila Isabel 2018, né? Conta um pouquinho desse processo. A gente recebeu uma proposta aí a gente foi, entendeu? Aí a gente foi como parceiros aí eu fui assinar o carnaval junto com ele. Aí a gente e a gente foi. a proposta era tentadora e a gente foi. E o que você acha desse desfile? O que que assim, você acha que assim, o que passou com a história é que uma ideia que acabou não sendo executada. O que que você assim? É um enredo, eu gosto muito desse carnaval, cara. Eu gosto não é um carnaval tradicional, não é um carnaval nos moldes normais, ele é um carnaval experimental, ele é um carnaval é um pouco diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a assistir. Mas carnaval é arte, cara, e assim, e a gente experimentou, entendeu? Na realidade, eu muito mais do que o Paulo, porque o meu estilo é muito mais diferente do que daquilo que foi proposto. Mas era um enredo patrocinado também, entendeu? É, tem um carro que tem um boneco de um boneco de videogame, um negócio assim, correto? Aquilo, não, era um tripé. Aquilo entrou aos 45 do segundo tempo, entendeu? A empresa que que financia a empresa dona dona desse jogo, é um jogo, que eu nem sabia que esse jogo existia, cara. A empresa chegou e falou, olha, vocês têm tanto para colocar o meu o meu personagem na avenida. E era tanto, bem tanto, entendeu? E estava dentro do enredo. Estava dentro do enredo. Então, foi. E na concentração, eu acho, assim, é engraçado que era um jogo que eu, eu, Paulo, não conhecia, mas as pessoas na concentração eram enlouquecidas com um personagem, com um boneco, cara, todo mundo ia tirar foto com o boneco. Todo mundo conhecia e eu não. Eu também não. Tanto que esse ano de Filhos do Domingo, eu não assisti o Filhos do Especial esse ano, né? Até porque eu tinha falecido um pouco antes, eu assisti a sexta-feira, e fui te filar na portada na segunda-feira. Eu não assistia, eu assisti pela TV. Mas, eu me lembro na hora, eu também não atinei que era um boneco de um jogo no Twitter e que aliastaram. Ah, é um boneco do jogo tal, etc, de tal. Será que o resultado foi justo da Vila nesse ano? não sei te responder. Não sei. Juro pra você, não sei te responder. Alguns momentos eu acho que sim, outros momentos eu acho que não. Entendeu? Perfeito. Ali eu não sei. Não sei te responder mesmo. O Matheus Gosto tá perguntando se o patrocínio foi do Clash Royale. Não, o patrocínio foi da Nissan. Desse boneco? Desse boneco? Não, não sei. Não vou lembrar o nome da empresa. Eu não lembro nem o nome do boneco. Nem eu. E o dinheiro foi da Nissan, cara. Eu não jogo, eu não jogo, eu não tenho a mania do jogo, entendeu? Então, não lembro. Era um nome engraçado, a gente brincava com o nome do boneco, mas eu não lembro o nome do boneco. Perfeito. Aí a gente chega, né, a um carnaval que divide opiniões, né, que eu vou te dar a chance de você explicar a história toda, né, porque deve... Toda a história é longa. A história é longa, a gente tem tempo, né, mas eu sei que você apanhou mais que bife de tensão na internet por conta desse carnaval. Tem uma história que nós vivemos no barracão três semanas antes, que eu já contei no Twitter, né, eu vou contar essa história no meio do caminho para a gente pontuar. E pede serrano 2019, o que é, o que é. Vamos falar um pouquinho desse carnaval. Dá uma ideia que a gente comentou, o que é, o que é, era uma ideia que eu tinha há muito tempo já. É... Essa ideia, esse enredo seria feito na Renaceli em 2010. Não foi feito porque eu não fiquei na escola, como eu falei na live de ontem, a Porto da Pedra não me liberou para eu fazer as duas. Então, eu... Aí o enredo não foi feito. E depois uma outra escola tentou comprar esse enredo. Mas aí eu optei por não porque era uma coisa que eu queria fazer. E como... Qual escola? Qual escola? Aí eu não posso falar. Perfeito, ok. É uma grande escola e eu prefiro não colocar a escola... Tá bom. Escola que você já trabalhou ou que você nunca tinha trabalhado? Eu nunca tinha trabalhado. Perfeito, ok. Não me perca a cor. Mas já diminui o espectro. A gente já tira aí quatro a cinco nessa brincadeira. Vamos lá. Aí quando eu cheguei no Império a gente fechou e eles me pediram uma coisa ousada. A escola tinha vindo de um rebaixamento não rebaixamento e a escola achava que precisava de algo ousado para tentar a permanência no grupo. Então eles me pediram uma opção ousada. Dentro das opções que eu dei o que é o que é foi junto. Entendeu? E eles optavam E qual foram as outras opções que você deu naquele ano? Ah, mas aí são enredos meus que estão guardados. Pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um. Tinha o Cazuza. Perfeito. É, e se comentou a época. Eu me lembro que se comentou também a época da definição do Cazuza. É, e tinha um enredo histórico também. Tinha umas três ou quatro opções. Eu não... É, mais ou menos isso. E o que é o que é era uma dessas quatro opções. E a escola optou pelo que é o que é pelo fato da... Pelo inusitado do enredo e pela ousadia do enredo. É... Eu sei que eu fui massacrado no... assim, nas redes sociais. Mas, cara, faz parte, entendeu? É... A gente aceita todas as críticas. A gente filtra. Entendeu? Existem as construtivas e as não construtivas. E a gente filtra todas elas. E olhando dois anos depois, você acha que teria sido melhor fazer com o samba novo esse enredo? Cara, para fazer com o samba novo, eu preferia não fazer. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Preferia fazer um outro enredo qualquer. Perfeito. E eu me lembro até da entrevista que você deu no final do desfile. No domingo também, naquele ano do Ipera TV. Eu só fui na Avenida na segunda-feira. Você falando que pode cantar em inglês que vai causar a mesma... A mesma como os... Não, não. Não. Eu falei que... Que... É... Poderia ser que um dia eu fizesse um samba. Pedisse para ser feito um samba em reino em inglês. Mas isso foi uma piada direcionada para uma pessoa específica. Entendeu? Ah, então acaba de contar essa história. Você começou a contar agora, eu tenho medo. Comentarista? Comentarista de Carnaval? Comentarista de Carnaval? A pessoa recebeu o recado. Entendeu? Tá, ok. Perfeito. É... E conta um pouco das dificuldades. Eu vou contar a história que eu ia contar, né? Eu já contei no Twitter, né? Faltou três semanas para o Carnaval. Eu estava de férias. Levei minhas filhas no barracão da Portela. Te encontro, parei para tomar um chope na classe de alimentação para dar uma descansada, mas para adquirir uma água e tal. Eu tenho duas filhas adolescentes. Encontro o Paulo Menezes na classe de alimentação e pergunto para ele porra, posso te levar no barracão do Império? Levar as meninas e tal? Qual foi a tua resposta? Ou o que é que eu digo? Pode ser que eu lembre. Peraí. Eu acho... Eu deixo... Assim... Dentro dessa circunstância, pode ser que eu tenha dito para você, vai, mas não vai ver nada. Foi isso? Mais ou menos isso. Amigão, você tem trânsito livre lá, mas só vai ver ferro e madeira. Mais nada. Então, isso. Conta um pouquinho. O que que... Olha, é... Faltou dinheiro? O que que faltou? Se... É... Eu entrei na avenida, eu consegui colocar aquele carnaval na avenida, eu agradeço a três pessoas. Ao João Lopes, que é o meu ferreiro. Não é o ferreiro do Império Serrano, é o meu ferreiro. Perfeito. Ao Moisés Carvalho, que é o diretor de carnaval da Vila Isabel. E ao Fernando Fernandes, que é o presidente da Vila Isabel. O presidente da Vila, ele chegou para mim e falou para mim, as portas da Vila estão abertas para você. O que você precisar de material, você vai lá e pega. E, cara, a Vila me deu muito material. Muito material. Entendeu? O Moisés me ajudou muito. O João Ferreiro, ele ia final de semana para lá, para o meu barracão, com a equipe de ferragem dele. Ele já tinha terminado a Vila, tinha terminado a Viradouro. Ele ia para lá com a equipe dele para me ajudar a terminar meus carros. Então, se eu conseguir terminar esse carnaval, eu agradeço a essas três pessoas. O João, o Moisés e o Fernando. Tá, ele ia direto do império. Não te deu apoio nenhum, é isso mesmo? Foi. Aí, ele ia direto do império, não te deu apoio nenhum depois desse carnaval? Cara, eu não ia sair, não ia sair muita coisa, não. A gente viu esse ano, 2020, né? A gente viu esse ano, naquilo que aconteceu, né? E se você repetiria essa experiência de transformar uma música de meio de ano em samba e enredo? Não vou dizer para você que sim nem que não. Ideias nais, sim. Ideias nais, sim. Entendeu? Perfeito. Não sei. Não posso te dizer que sim nem que não. A escola se preparou muito mal, midiaticamente, para lançar o enredo. Entendeu? Na realidade, não se preparou mal, não. Não se preparou. Foi e jogou, largou. Não teve uma... Não teve estratégia, não teve nada. É. E... Tudo... Tudo... A vida é uma questão de marketing, cara. Você primeiro prepara o teu terreno para depois você entrar e plantar. Entendeu? Mas você, quando você já quer chegar colhendo, fica complicado. E você acha também que o Império era uma escola muito diferente do que era em 2006? muito diferente. Outras... Outra... Outras... Só que aí é o contrário. Para pior. É para pior. Agora, não sei. Espero que não, né? Eu vou tentar ligar. Eu estou achando que o meu telefone vai dar problema. é igual a de neônica. Oi? Igual a de neônica. É a mesma coisa. Perfeito. É... Está me ouvindo? Estou. Estou me ouvindo. Eu vou ligar o notebook, cara. É... Ah, sim. Mas eu espero que a escola esteja passando por uma transformação bacana agora. Entendeu? Pelo menos parece estar fazendo um trabalho legal, um trabalho bacana. Então, tomara que tudo dê certo lá. Porque o Império é uma escola maravilhosa. Eu gosto muito de trabalhar lá. Trabalhar no Império é muito legal, entendeu? A escola é uma grande escola. então, eles merecem tudo tudo de melhor. Aí você vai para São Paulo trabalhar com com o Paulo. Isso. Como é que diferencia São Paulo para o Rio de Janeiro em termos de trabalho? Cara, não existe. Não. Não. As pessoas falam assim, ah, o Carnaval de São Paulo é um Carnaval frio. Cara, foi o maior susto que a gente tomou no dia da apresentação da gente que quando a gente foi para ser apresentado a gente viu aquela escola com aquela... É muito próximo da Portela em termos de vontade, de querer, entendeu? É muito próximo. Então, essa coisa de que o Carnaval é mais frio? Não. Não é, cara. Não é mesmo. Perfeito. Em termos de estrutura, a cidade do samba de lá, a fábrica do samba de lá... A fábrica do samba, é isso. A única diferença da fábrica do samba que eles não tem que eles não têm aquele equipamento correndo em volta do barracão para poder você levantar peças. Mesmo o Carnaval deles sendo muito mais alto que o nosso. Não tem a torre, né? O nosso não, que o do Rio. Entendeu? Não tem a torre, né? É. Porque não tem a torre lá. Exato, não tem a torre. Mas já é uma característica do Carnaval de São Paulo. Carros muito altos, entendeu? E, assim, a diferença é essa. São espetáculos com características diferentes. E eu, particularmente, como artista, acho bacana isso. Porque senão fica tudo igual. É um pacotinho que você coloca em qualquer lugar. Então, o Rio de Janeiro tem as suas características, São Paulo tem as suas, Manaus tem as suas, Uruguaiana, tem as suas, entendeu? Então, cada um tem as suas particularidades. Isso, eu, particularmente, acho isso bacana. E é desafiador. O Matô está perguntando se existe a pressão para fazer o gavião igual a águia da Portela. Uma pressão para fazer um gavião igual a águia? O gavião, o gavião da gavião da gavião. Você sentiu uma pressão? Não, existe. O gavião vem todo ano. É como a águia da Portela. É como a águia. Não é para fazer um gavião igual a águia. é o símbolo da escola. Então, se fosse uma coroa, teria uma coroa todo ano. Por acaso, o gavião. Perfeito. O Jorge Bench está perguntando, qual escola que você trabalhou mais à vontade? Qual escola que eu trabalhei? À vontade em que sentido? Sentir à vontade. Sentir à vontade, sentir, assim, com liberdade criativa, que é nesse sentido. Liberdade criativa, eu não posso reclamar de nenhuma, não. Não posso reclamar. Se eu reclamar de alguma, eu vou estar sendo injusto com todas elas. Liberdade criativa. Mesmo na estátia onde você já chegou com o enredo definido. Oi? Mesmo na estátia onde você já chegou com o enredo definido. É, aí não é... Assim, a ilha foi a que menos agradou fazer em 2016. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Vamos falar um pouquinho. Por exemplo, a estátia. A estátia, eu vinha de uma reedição. uma reedição famosa. Eu tive liberdade total para trabalhar. Entendeu? Apesar de já ter um enredo que já tinha um caminho pré-definido por causa do samba. Então, você não podia viajar muito. Então... Essa é uma pergunta que eu ia te fazer desde ontem. Qual é a diferença se você pegar um enredo novo e pegar uma reedição? Em termos de trabalho criativo. O enredo novo você viaja da maneira que você quer. Você tem o que você quiser para ele. Entendeu? Uma reedição, você tem um caminho a seguir. Porque ele já possui um samba-enredo. Então, ele já possui um caminho. Ele já tem um caminho trilhado. Você tem que... É claro que, às vezes, você pode fazer loucuras, fazer coisas diferentes. mas você tem que... Você tem... A linha dorsal, você tem que seguir. Perfeito. É a mesma coisa... Quando você pega um enredo biográfico ou um enredo histórico de um fato histórico real, você não pode fugir. Entendeu? Inventar o final daquilo. Então, o fato histórico é um fato histórico. É claro que você tem a liberdade poética de florear, mas você não pode mentir. É como a biografia de uma pessoa. Senão, não é a biografia da pessoa. E, por história, depois do samba escolhido, você já sugeriu alguma alteração em samba depois dele escolhido? Depois dele escolhido? É. Sempre tem. Sempre tem. Alguma coisa que a gente pede para mexer. Entendeu? Dá para colocar um exemplo para a gente? Você tem pedido para mentir alguma coisa? Esse ano da Rosa de 2021, a gente deu uma ajustada. O Império Serrano em 2006. Tinha uma frase que ele falava vem meu amor na festa para o divino. Aí eu pedi para alterar. Para alterar. Entendeu? para poder enquadrar melhor dentro do enredo. Sempre tem, cara. Sempre tem. No Pernambucópolis, tinha uma frase que falava no colorido do folclore popular. O folclore já é popular, então você está sendo redundante. Entendeu? Então, eu pedi. Eu pedi para... São pequenas coisas que a gente ajusta para enquadrar melhor dentro do enredo. Mas eu não sou compositor, então eu não posso chegar e ficar mexendo no samba. Todas as mexidas que são feitas em samba é feita com o compositor. Perfeito. Aí eu já perguntei isso em off, vou perguntar aqui de novo para ficar registrado, que a coridófica sempre tinha o seu império em 2006. Aquele famoso verso A esperança vem do índio caiapó. Explica isso com as pessoas, por favor, que você já me explicou uma vez. É uma liberdade poética dos compositores, entendeu? Então foi uma coisa assim, não me incomodou, não me... Então... E o que ele dizia no enredo desse verso? Oi? O índio caiapó dizia o que... Estava inserindo de que forma naquele enredo? Os índios caiapóis eram um tipo de festividade religiosa indígena, entendeu? Era um... Era um... É festa de esperança, de confraternização. Então, não me... Assim, não me machucou ouvir isso. Perfeito. Não teve problema nenhum. Perfeito. Eu até hoje estava tomando mano e peguei a cantando o samba inteiro do Carlinhos da Paz. 15 anos depois eu lembrei dele. Ele não lembro, não. Eu lembrei dele inteiro tomando banho mais cedo. Mas, assim, a gente passa por situações, Migão, muito complicadas. Por exemplo, eu sou um carnavalista que me liga muito samba-enredo. Eu gosto, entendeu? Eu não gosto do processo da disputa. Perfeito. Esse processo eu não gosto. Mas eu gosto do samba-enredo, do processo do fazer o samba. A disputa eu não gosto não porque eu acho machuca muito as pessoas, entendeu? É. Mas, assim, já vi sambas perderem com dor no coração, entendeu? Perfeito. Sambas que mereciam ir para a avenida e que, infelizmente, não foram por algum... Ou problemas de escolha ou problemas de... Ou porque tinha outro melhor na disputa, por exemplo. Oi? Ou porque tinha outro melhor na disputa. Também acontece isso. Ou porque tinha outro ou porque não tinha, mas, politicamente, não ganhou, entendeu? Entendeu? Perfeito. Tem tudo isso. Tem vários fatores que vão... Às vezes... E você gosta de... Às vezes acontece o seguinte, desculpa te cortar. Não, tem sambas, tem sambas que são lindos, mas eles não atendem ao enredo. Perfeito. Entendeu? Então, às vezes, você tem que ir para um samba não tão lindo quanto aquele, mas que vai te atender perfeitamente, porque o samba ele é uma encomenda. assim como o enredo patrocinado o Miel é uma encomenda, o samba o enredo é uma encomenda para o compositor. Entendeu? E tem compositor que, às vezes, não quer seguir aquele pensamento. E aquele pensamento é o enredo. E o cara quer fugir daquilo, quer criar uma outra coisa completamente diferente. Aí não tem jeito, aí toma pau, cara. Aí eu vou te fazer duas perguntas. Uma, se você já alterou sinopse por conta de samba vencedor. Segunda pergunta, se você gosta de ter direito de voto na final do samba enredo. A segunda pergunta eu não entendi. Se você gosta de poder ter direito de voto na final do samba ou na escolha do samba. Não, eu faço questão de ter. Perfeito. Eu faço questão de ter direito de voto, direito de opinar desde o início do processo. Perfeito. Desde o início do processo. E não, nunca precisei alterar sinopse nem modificar enredo por causa do samba enredo. Nunca precisei. Perfeito. O Guilherme está perguntando como é que foi lidar com a falta do verde na gaviância fiel. Problema nenhum. Zero problema. Eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Entendeu? Perfeito. É uma característica da escola. Então, quando eu fui para lá, eu tinha que respeitar a característica deles, concordando com ela ou não. Mas é uma característica da escola. Então, eu tenho, a partir do momento que eu fui, que eu aceitei ir para lá fazer o carnaval, eu aceitei as regras. Entendeu? Então, não me incomodou. o processo de criação de uma fantasia dentro, quando a fantasia já está, quando a fantasia ainda está na sua cabeça, ela já envolve cor. Então, o que você tem que fazer? Se abstenha do verde. Entendeu? E você vai trabalhar tranquilo. E na hora de colorir, tira tudo que é verde da sua frente. E você vai ter todas as outras opções. A gente tinha um carro que era na montanha dos gorilas, era uma floresta e não tinha nenhum verde. E o carro deu o recado dele. Entendeu? Então, assim, não teve problema nenhum. Mesmo, nenhum problema. Zero problemas em não trabalhar com verde. É claro que trabalhar com verde é bacana. O verde é uma cor que ajuda muito. Ele tem outras cores que junto com ele dão um visual bacana. Entendeu? Mas aí, esse ano, eu descontei, abusei um pouquinho lá na Rosas de Ouro. Vamos falar um pouquinho desse Carnaval da Rosas. Eu ontem entrevistei o Adnet, que é um dos autores do samba. Eu queria que você falasse um pouco, até para o público aqui do Rio, que não acompanha muito São Paulo, um pouco desse enredo da Robs, como é que ele surgiu. O Adnet falou ontem que o samba deles, o vencedor, foi pensado muito como um samba amazônico, com tintas amazonas. Tanto que eles botaram o Davi Assayaya para gravar o samba. Foi até bem bonita a gravação. Se falasse um pouquinho desse enredo da Rosas para 2021. É, mas a gente tirou as tintas amazônicas do samba. Porque não é, na realidade, a gente, eu ontem falei para você que foi um enredo que foi difícil de ser pesquisado. porque o enredo é sobre os rituais de cura. Foi pedido da escola ou ideia é sua? Foi pedido da escola ou ideia é sua? Foi pedido da escola ou ideia é sua? Tá. A ideia é minha. Uma das necessidades, eu me senti, quando eu fui para a Rosas, eu ainda não tinha pensado sobre esse enredo. Esse enredo não tinha nascido. Eu tinha algumas opções, mas, no fundo, depois de escolher o enredo, eu fui analisando que todas as opções que eu tinha, elas iam convergindo para aquilo ali que eu acabei fazendo. Entendeu? Perfeito. Na realidade, o que me levou a esse enredo foi o meu processo de quarentena em São Paulo. Sozinho, longe da família, longe da minha a minha casa lá, mas longe da minha casa aqui no Rio, longe das minhas raízes, entendeu? Longe de tudo, sozinho, no meio de uma pandemia, que você não podia ter contato com as pessoas. Era um momento bem forte da pandemia. Então, isso foi me causando vontade de externar alguma coisa. E a vontade que eu tinha era que a gente se curasse disso, que a cura chegasse rápido. então, essa palavra cura, 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 ela foi ficando na minha cabeça até eu chegar nos rituais de cura. E aí, eu comecei a desenvolver o enredo em cima dos rituais de cura. E os rituais de cura que a gente fala é desde lá da pré-história, desde que o homem começou a se entender como homem, começou a se entender como sociedade, começou a se entender como um ser vivo, habitante de um local, que ele sentiu necessidade de se curar dos males que afligiam a ele. Então, desde a pré-história até 2020, no mundo inteiro, quantos rituais de cura? Eu encontrei mais de 200 e a gente tinha que sintetizar todos eles. Entendeu? Então, muitos eram muito parecidos, independente do tempo, da era, do espaço geográfico, eram parecidos. E a gente foi e a gente resumiu pelos rituais de magia, pelos rituais de fé, pelos rituais da ciência. Então, a gente foi agrupando por especificidade, para poder montar um enredo de 65 minutos com quatro alegorias. Perfeito. O Matheus Góz, que é torcedor da Rosas, está perguntando se ele pode esperar muito a Azul e Rosa na escola. Pode, pode esperar muito a Azul e Rosa. Pode. E o Guilherme pergunta como é que a escola está em termos financeiros. Como é que... Essa pergunta é melhor eu te responder em... Já ia falar em fevereiro, em julho, em julho, porque a gente está muito no início. Então, qualquer problema financeiro não começou a aparecer ainda. E, assim, a gente, na realidade, a gente hoje, a gente tem o... A gente tem a grana da prefeitura, porque o prefeito lá gosta de carnaval, né? Sim. A gente... Os prefeitos de São Paulo gostam de carnaval, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai ter prefeito que gostam de carnaval, novamente. A gente aqui no Rio. Sim. Então, lá, o que tem de concreto hoje é a grana da prefeitura e a grana da Globo. Ingresso. Ninguém sabe como vai ficar, entendeu? Então, essa grana hoje é uma grana incerta. Então, quanto que cada escola tem para fazer o carnaval? não se sabe ainda. Ninguém sabe. Perfeito. Perfeito. É, assim, uma hora e quinze já, mas com uma hora e quarenta de ontem, vamos fechar quase três horas somando as duas. As duas. Está gostoso. Está fazendo as duas. As duas. Eu vou fazer duas perguntas sobre São Paulo. Ainda há a possibilidade de desistir os dinheiros e fazer reedições? Não, não. Foi batido o martelo que não. Perfeito. Cada um faz o que quer. Se você quiser fazer reedição, fica a seu critério, entendeu? Mas é um carnaval como se fosse o carnaval de fevereiro. Perfeito. Em termos financeiros, tem muita diferença aqui com São Paulo em termos de remuneração aos artistas do espetáculo? Não sei te responder, porque eu não sei quanto cada um ganha. O teu caso, eu estou perguntando por você. Não, não teve. Não teve. Perfeito. Eu queria perguntar isso de uma maneira que não soasse invasiva, digamos assim. Não, assim, perguntar você ganha a mesma coisa que você ganha no Rio. Sim, ganho. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Acabei esquecendo a pergunta do Jorjão, mais uma. Mas o Jorjão deve ter... Com fós fós, você tem... Tem. Qual foi a escola que você teve a maior sintonia com direção de carnaval? A maior sintonia com direção de carnaval? Cara, Porto da Pedra, Moisés. Moisés, Moisés Carvalho, tá? Ele era diretor de carnaval da Porto da Pedra, depois ele... Encontrei com ele de novo na Portela e depois a gente foi junto para a Vila Isabel. Então... E ele é um... Ele é um diretor... Ele não é mais meu... Não é mais diretor de carnaval, é meu amigo. É um consultor, entendeu? Na dúvida, eu tenho dúvida de alguma coisa, eu ligo para ele, a gente marca, a gente se encontra, a gente... A gente sai, a gente se frequenta, entendeu? Então, na realidade, qualquer problema, qualquer dúvida que eu tenho, o Moisés está sempre ali para ajudar. Perfeito. É, eu acho que a gente fez um bom panorama... Virou amigo, entendeu? Perfeito. Assim, a gente já fez um bom panorama do trabalho no carnavalesco, passamos pela sua carreira, contamos algumas histórias, né? Algumas que nem eu sabia, mas, amanhã a gente vai ter, o Jorjão vai ser nosso convidado, vai estar aqui junto comigo com o Fred Sabino para contar de 81 a 83, as coisas do Sambódromo, curtam o canal, compartilhem, e tem uma pergunta que o Guilherme faz que eu ia fazer também. Qual sua escola de coração? Qual sua escola de coração? A minha escola... A minha escola de coração... Cara, eu não sei te dizer, se é... Não, eu sei te dizer, eu sei te dizer a Portela. Portela. É. Perfeito. Eu, mas eu não... é por causa da minha família, entendeu? A minha família é portelense, a minha avó era portelense louca, a minha mãe era portelense louca, então, é... É muito por causa delas. Mas, assim, a escola... Uma escola que eu tenho o maior carinho foi a que eu comecei a desfilar é a Caprichosa de Pilares. Caprichosa de Pilares. que vai ser tema de dive quarta-feira que vem com o Vicente Dato ali, vai contar a história dos anos 70 e 80 da Caprichosa. Então... Ah, o Vicente conhece a história... O Vicente é parte integrante da Caprichosa. Sim. O pai dele... O pai dele... Eu esqueci até o nome do pai dele. O pai dele era uma das pessoas mais importantes ali dentro da escola. Mas, assim, tem um desfile, tem um desfile que não é de nenhuma das duas, mas foi um dos desfiles mais bacanas que eu, como componente, fiz na minha vida foi o Capitão de Asfalto da São Clemente. 87. Eu adorei desfilar. E o Rato Zirubus também. Desfilei em Rato Zirubus, como componente. O Vicente Mendigo, ali na frente. Na turma daquele... Me foge agora o nome do coreógrafo. O... O... João Salvelo falou na... Falou na... Falou na live sobre o dia 13, que eram... Todos aqueles mendigos eram... Foram trazidos por um coreógrafo. Não. Me foge agora... Amir Haddad. Lembrei. Amir Haddad. Você estava na turma do Amir Haddad? Cara, eu não lembro. Não, não. Não, não estava. Como é que você parou de Mendigo na Beija-Flor? Oi? Como é que você parou de Mendigo na Beija-Flor? Eu tinha amigos que desfilavam na Beija-Flor e me levaram, entendeu? Entendi. Eu só lembro assim, um fato bem legal, bem legal, bem curioso. Você levava a tua roupa. Então, você pegava a roupa e levava. Aí, eu levei a roupa e entreguei para o João. Foi o único contato que eu tive com o João na minha vida foi esse. Nunca sentei com o João para bater papo, nunca. Entendi. Então, é, peguei a roupa, entreguei a ele no barracão, ele jogou a roupa no chão, começou a pisar na roupa, pisando a roupa, como se estivesse limpando o chão do barracão com a roupa, aí depois rasgava alguns pedaços e botava fogo para queimar e ficar com aquelas marcas queimadas. Então, a primeira hora quando ele fez isso, eu levei meio que um susto, entendeu? Mas era uma coisa que ele fazia, ele fez, eu acho que ele fez pessoalmente, com todas as roupas, entendeu? Daquelas pessoas que vieram ali na frente. Perfeito. E, tirando o Arlindo, qual foi o Carnavales que te influenciou mais? Saiu truncado, não? Entendi, você perguntou. Tirando o Arlindo Rodrigues, qual foi o Carnavales que mais te influenciou? A Rosa. Rosa, tá. A Rosa é o Arlindo, a Rosa é o Arlindo de saias, né? Perfeito. A Rosa... Então, é, cortou para mim aqui, mas você está dizendo que a Rosa é o Arlindo de saias, é isso? É isso. A Rosa, eu acho que a Rosa é o Arlindo de saias. Perfeito. Então, 1h20, né? Curtam o canal, compartilhem, cliquem no sininho para as notificações. Eu queria agradecer ao Paulo Menezes, é uma honra para mim poder recebê-lo aqui. Eu queria que você tivesse suas considerações finais, tivesse um resumo, assim, o espaço está aberto, você coloca o que você quiser. Cara, assim, eu tenho 20, 20 e alguns anos de carnaval. É, já vi muitas mudanças acontecer naquela sapucaí. Já vi muita gente chegar, muita gente compara, já vi muita promessa que não se completizou. É, já acertei muito, já errei muito, já fiz escolhas certas, já fiz escolhas erradas, mas não me arrependo de nenhuma delas, todas elas eu, assim, valeram como experiência, entendeu? Assim, tanto que se eu tivesse que fazer um enredo em minha homenagem, o título do enredo seria, começaria tudo outra vez. Porque, é, cara, eu tenho o maior prazer em fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Tem pessoas que acordam todo dia acordam de mau humor porque, Alô, tá cortando. Ah, vai cair de novo. Ontem. Ah, cortou de novo, pelo visto. É, 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 Alô? Oi, tá me ouvindo? Agora sim, continuou. Eu não ia passar falando. Então, onde eu tava? Eu tava falando que começaria tudo outra vez, o enredo sobre você. Isso, começaria tudo outra vez. Porque, assim, cara, é tão bom você trabalhar com o que você gosta, fazer o que você quer. Tem gente que acorda todo dia, acorda de má vontade porque a vida não foi generosa com ela. A pessoa trabalha com aquilo que ela não gosta. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por trabalhar com o que eu gosto, fazer aquilo que eu mais sei fazer que é arte. Eu não sei se eu seria feliz fazendo outra coisa. com certeza não, não seria. Perfeito. E qual o recado que você, assim, gente, pessoas que estão fazendo todo esse projeto de memória do carnaval, etc e tal, qual o recado que você deixaria pra quem gosta do carnaval carioca ou do carnaval como um todo, as coisas de samba? Cara, o recado é não deixe o samba morrer. Entendeu? Apesar de estarem tentando acabar com o carnaval, existe uma corrente que tenta acabar com o carnaval. Mas, o recado é esse, não deixe o samba morrer, porque só depende da gente. Perfeito. Então, eu sempre queria agradecer ao Paulo, nesses dois dias que a gente conversou. Assim, muita coisa interessante, muitas memórias, muitos fatos de bastidores de turma agora. uma coisa aberta de mim que eu nunca falei antes. Pois é. Só lembrando que amanhã a gente vai ter o samba morrer. Segunda-feira, o psicólogo Paulo Bicario vai falar sobre o carnaval e a questão LGBT. Na quarta-feira, nós teremos o datório, o datório, como já foi dito, são os campos capixosos. e na quinta-feira teremos 84 na história do sambódromo. Então, eu queria agradecer ao público, agradecer ao Paulo, acho que precisa ficar para quem quiser pesquisar as memórias do carnaval. Um grande abraço a todos e até a próxima. Abraço, gente. Obrigado, migão. Foi um prazer estar aqui com todo mundo. Prazer. Obrigado. 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 Obrigado.